Sou na favela, tô aqui sem abordagem Três de altos lugares, ligeiro criminalidade Eu tô de pé, pum, arrisco o pescoço Me dá desgosto, porque aqui não tem socorro É impressionante, é tipo perituba na mente Não sou chinesa, às vezes fudei, sou fulinte Com câncer da sua, humildade é minha ver Aqui, na vontade, não é viagem, o que sei Não vai, vai, vê que Jesus é amor A humildade é quem conta, pra que o pé me reproduça o crime Cê não é creme, eu passo parte também Cada lugar, um lugar, cada lugar, uma lei Só não teve pra ninguém, porém, eu sei Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem Respeito é 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 pra quem tem, tá cruel Deus do céu, gostoso do céu, não é doce como o véu Eu vejo o carro de Zimbália, mil e sais Pelo que seis, os homens vão atrás Por a mão no fogo pela lei, não jamais Demarcão, mandou meu irmão em vários Os brujais, deixando cantos por ali Tristes e infelizes, não quero comentar, mas vi O que vi não quis, não deu bem ser peri Somente redimir, é o fim que tá por fim Não nos acredite, é o apocalipse É o pastor, o herege, finado e xó Morreu metendo cano, aquele tinha febre Cabo da peste, aos 17, o da odesse Ficou no decanato, comento o fato Até hoje, relato com o nonato Humano, sujeito e bem conceituado De boa já, tô sempre morigando E sei que vou além Faz fraternidade sem tirar ninguém Mas pode ter certeza, respeito é pra quem tem Pra quem tem, pra quem tem Obrigado